Oi pessoal, namastê, como vão? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente tem trabalhado, mas a gente vai abordar de um jeito diferente. A importância de observar mais o seu comportamento do que as suas competências técnicas. Então, continuando aquela nossa série sobre comportamentos adequados, como cultivar as nossas competências, as nossas faculdades para que a gente viva melhor, e veja bem, isso vai te ajudar muito no teu trabalho, vai ajudar muito no ambiente corporativo, mas vamos deixar bem claro aqui, sucesso, como as pessoas falam, não é o que a gente está buscando. O sucesso que a gente busca é uma coisa muito mais profunda, mais consciente, mais verdadeira do que simples estados de euforia que não nos transformam. Posto isso, a gente tem notado que o perfil geninho tem cabido muito menos nas empresas do que antes. Aquele cara que é extraordinário, super competente, hiper capaz, mas que é insuportável em suas relações, que não consegue fazer ligações entre as pessoas, que não consegue se relacionar com ninguém, que não consegue conciliar as suas questões com as questões do outro, ou as suas prioridades com as prioridades do outro. Esse perfil de funcionário, esse perfil de colaborador, não está cabendo mais. Aliás, existem pesquisas inúmeras tendo sido feitas nos Estados Unidos que aquele perfil de CEO ou de diretor sociopático que antes cabia muito nas empresas, porque o cara podia até ser um borderline ou um sociopata, mas ele levava lucros para as empresas, ele trazia resultados, eles não estão cabendo mais. Porque nesse nosso século XXI, há muito pouco espaço entre as pessoas. espaço físico, espaço emocional, espaço social. A gente precisa saber dividir. Se a gente quiser sair das crises, sejam elas ecológicas, econômicas, sociais ou até emocionais, que a gente criou para nós nos últimos séculos e meio, a gente vai precisar com muita inteligência aprender a conviver, aprender a arte da parceria. E para isso a gente tem de aprender a se comportar. E eu ouvia isso muito do meu mestre, do cara que me ensinou todos os caminhos para cultivar o trabalho emocional interno que, a partir das técnicas que ele me ensinou, tem me transformado. Ele me falava muito. Aprenda a se comportar. E bom, quando o cara sabe do que ele sabe sobre a consciência humana, as palavras não são simples. Se comportar não é simplesmente etiqueta. Não são as normas de salvo a fé que as pessoas dão tanto valor. Se comportar é caber dentro. É estar inserido num contexto de uma forma construtiva e nutritiva. Ah, Guilherme, isso é muito bonito, mas como é que eu faço isso? Lembra do exercício de respiração para você voltar para o seu centramento? Feito o exercício, se pergunta, no espaço em que eu atuo, eu contribuo ou eu subtraio? Se eu não faço nenhuma dessas duas coisas, eu sou um peso morto, hum, talvez seja tanto pior. Como é que eu faço para que em cada lugar que eu esteja, cada atitude, palavra e pensamento, revisado pela minha capacidade intelectual, pela minha capacidade emocional, pela minha vontade de fazer bem, como é que cada uma dessas três coisas, palavras, pensamentos e atitudes, podem transformar o meu meio e fazer o lugar em que eu existo, existir melhor porque eu estou lá. Então, se você quiser vencer toda a batalha interna e externa que esse nosso século XXI exige, se você quiser angariar sucesso, se você quiser angariar capacidade de ir mais longe, você vai ter que aprender a se comportar, para aprender a lidar com o outro, com inteligência e competência, para ser astuto, para lidar também com a maldade do outro, com as más intenções do outro e com as suas. Você tem que tomar cuidado para sair dessa história de que o outro é um problema, de que o outro intoxica o ambiente, de que o outro desagrega, que o outro desfaz as ligações e os contatos. Talvez seja você. E esse cuidado de olhar para dentro e pensar, não interessa quanto eu saiba, quantas competências técnicas eu possuo, será que eu acrescento no ambiente que eu estou? Isso é fundamental. Se você quiser aprender mais sobre inteligência emocional, capacidade de estar presente no Aqui e Agora, atenção plena e todas as técnicas que transformam a nossa consciência de dentro para fora, venha aprender conosco. A Self Revolution tem uma série de atividades, palestras, workshops, que pode servir a você e a sua empresa, para que, de alguma forma, vocês consigam reverter os quadros tumultuados que a gente tem criado por aí. Vamos juntos organizar e realizar essa transformação de todas as formas possíveis, de coração para coração e no coletivo também. Ah, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no joinha, se inscrever nas nossas redes sociais, deixar o seu curtir e compartilhar com seus amigos no seu WhatsApp, etc e tal. Isso ajuda demais o nosso trabalho a acontecer e continuar. E se você quiser colaborar ainda mais, procura saber do nosso trabalho de apoio e de financiamento coletivo para que a qualidade desse trabalho aumente e se aprimore cada vez mais e assim você vai ganhar brindes exclusivos, participar dos nossos grupos secretos de discussão, de filosofia, ética, meditação e a gente vai incorporando cada vez mais gente com mais vontade para essa nossa sangue online que quer sim mudar a si mesma para mudar o mundo. Até o nosso próximo encontro. Namastê! 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 Legenda Adriana Zanotto